Hoje é super especial, né? Aniversário do clube, 97 anos. Na TV você parou uma surpresinha pra você também. Visita a surpresa no Arruda. Caju e Castanha, os emboladores de língua afiada. Vieram para comemorar o aniversário do clube. Santa Cruz merece, pra quem vai e pra quem vem. O ciclo, meu amigo, agora faz a mentira. Olha agora, só vou tentar, não é brincadeira não. Você pode acreditar, escuta o que eu vou falar. E há 97 anos, Santa Cruz vai te prestar. Santa Cruz vai conversar, quero cantar para quem. O ciclo, meu amigo, meu colega nesse trem. Agora me digo aqui, Santa Cruz, meu parabéns. Santa Cruz, meu parabéns, não é brincadeira não. Você é novo que eu vi amo, você pode acreditar. Santa Cruz é campeão e vai aniversário. A torcida espera que essa inspiração contagie mesmo. É o técnico Zé Theodoro. Isso porque o time tem cinco desfalques para a partida de hoje. Se o treinador fosse um embolador, o mote pra ele seria a mudança. André Zuba vai substituir Thiago Cardoso, que está machucado. A dupla de zaga também vai mudar. Thiago Pereira e Everton Senna começam jogando. Diego Biro é a novidade no meio de campo. E o ataque não vai ter no artilheiro Thiago Cunha, que está suspenso. Landu entra na vaga. Uma equipe muito diferente. Será que vai seguir na mesma cadência? Pela vontade que tem o grupo hoje, pelo que a gente está vivendo aqui o ambiente, a gente sente que eles vão dar o máximo e a gente pode conseguir um grande resultado. Zé Theodoro não precisou improvisar ninguém. Por enquanto, improviso no Arruda, só com os mestres da embolagem. Para quem é o Santa Cruz e pela sua torcida e muitos anos de vida. Eu também vou desegar, vou lá me dar. E quando o pé do outro ganha, aqui vai o nosso abraço de Caju e de Caxias.